gente, Mari, senta, senta, senta Mari é o seguinte, todo mundo livro, unidade 3 tem revisão, é vocês calma garota, é revisão pra prova de vocês calma, calma, muita calma nessa hora bom, vou até pegar o meu aqui também pra ajudar aqui pra fazer a sequência não, deixa eu dizer a página exatamente pra vocês página 5 lá na página 5 Mari, Mari, página 5 bom, porque é o seguinte nessa primeira unidade vocês viram esses benditos pronomezinhos aqui, essas palavrinhas olha só esses pronomes, é claro, vocês sabendo aqui os pronomes pessoais isso aqui todo mundo sabe eu tenho, nós vazemos pra combinar com ele eu tenho objeto possessivo, adjetivo pronome possessivo esses três caem na prova ok? página 5 página 5 cadê o trequinho de escrever aqui? peraí, aqui deixa eu só pegar aqui ai, 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 cadê aqui? bom primeira coisa como eu uso, onde eu uso esse treco desse pronome objeto? no final da prova tem outro porquê tem uma coisa mais fácil por exemplo, ele substitui a pessoa ele substitui o sujeito eu posso dizer, por exemplo Mariana Lóves qual é o nome da sua irmã? Mariana Lóves Beatriz se eu tirar o Beatriz qual desse pronome tem que ela colocar no lugar? Mariana Lóves Mariana Lóves her porque substitui a Bia ela em português ficaria Mariana a ama ok? ou posso dizer também o contrário alguém gosta de mim por exemplo ou detesta John hates vals a mim como fica em inglês? John hates me então lembrando o pronome objeto é exatamente por isso que ele substitui a pessoa substitui o sujeito Thales visit John and Jefferson são dois então Thales visit them ok? ele substitui o sujeito vamos ao próximo onde eu uso esse adjetivo por que que eu uso o que que é isso afinal? mas como ele em português? meu seu dele dela nosso mas aí eu tenho um problema o pronome também é meu seu dele dela então se eu for traduzir o mai é meu e o mine é meu como é que eu vou saber como usar na frase? pronto qual que vai no meio? o adjetivo aqui o adjetivo então o adjetivo vai sempre ou no meio da frase ou no início da frase e o pronome vai no final da frase mas cuidado com isso que as vezes tem as exceções se você quer a regra perfeita é o adjetivo vai antes do sujeito o pronome vai depois do sujeito só isso por exemplo minha casa my house a casa é minha the house is mine tá vendo? it's my house the house is mine o adjetivo o adjetivo vai antes o pronome vai depois tá beleza? então isso foi a unidade 3 e nós vimos lá donos de alguma coisa unidade 3 módulo 1 é? pera pera módulo 1 eita obrigado neguinha por isso que eu tô ouvindo os unidade 3 eu falei que isso pô tá falando então obrigado aí bom então esse foi unidade 2 módulo 1 na segunda parte caiu e nós vimos entre é chato esse aqui todo mundo lembra todo mundo sabe das regras não mas calma aí primeiro o verbo positivo como eu sei o verbo positivo no presente no passado opa positivo não tem did ou ed ou lista ó então olha aqui por exemplo vou pegar aqui um positivo já dei olha aqui ó i used she went they ran ou eu peguei o ed no verbo ou colocou a lista então o ed ou lista o negativo 100% didn't e cuidado que quando eu uso didn't não tem ed ninguém usa didn't used seria pior do que ter problemas ou subir pra cima seria pior tá bom então é sério não não ri não porque aparece um monte na prova tá aparece um monte na prova e aqui a pergunta did toda pergunta é did e o verbo também normal did ok então veja positivo ed ou lista negativo didn't e a pergunta did se eu fosse vocês opa peraí antes eu não sei onde está aquela lista aqui lista lista aí então se eu fosse vocês eu teria essa lista em mão na hora de fazer a prova tem tem e eu mandei ela também no grupo umas três vezes lá então guardem ela usem na prova por favor por quê por exemplo eu tenho um verbo esquisito lá e aí você não sabe se o verbo tem ed ou não procura ele na lista se não achar os ed não meu bem isso aqui também ed lista isso aqui o did and to did só que é o passado simples e os pronomes ok bom caderno todo mundo tem sim primeiro gente deixa de preguiça pelo amor de Deus vou até tirar aqui da frente fazer o quê ó eu deixei tudo separado pra vocês nem reclamarem ó possessivo primeiro o pronome segundo e o objeto terceiro ó que de graça velho eu quero que vocês copiem pra dizer até não só a resposta tá que boa só mas coloca número vou até colocar um monte de número aqui só a resposta aí pessoal ô fala Valdo Valce não Valce Valce né alô deixa eu descompartir oi é família nesse temos um problema você acha é a idade e o volume é dois problemas se ele tá ouvindo entendeu deu ah não sai fora moleque o como tá ouvindo o que eles estavam falando e o Valce não velho Valce não esse não esse did aí você tá fazendo uma afirmação muito forte sim eu realmente usei seu carro eu poderia yes I did use your car poderia Valce tá me ouvindo ok só quando eu uso ele ô jo vitor você traduzem pra mim aí pergunta pra ele peraí um pouquinho porque a regra seria yes I use it acabou ok yes I use your car agora que eu quero falar por exemplo tem uma coisa que eu preciso de ênfases a sua mãe chega você estudou did you study mom yes I did use I did study eu estudei muito bom voltando peraí um pouquinho agora ai Jesus pera boa pergunta cadê o que o treco não ele não baixa ele devia baixar não devia é Valce tá ouvindo Valce o que no cantinho Jesus ai mas não vai fechar o Valce escuta no chat manda pelo chat alô Valce tá me ouvindo Valce vou ter que apertar o x mas ele vai descompartilhar a tela tá gravando doido ai ó tá gravando ô glória ô glória bom voltando agora ó ouça e me ajuda o que o Gustavo tá falando Gustavo fala Valce vamos lá alguém traduz pra ele ai que né é problema de áudio é idade é tudo comprometedor vai falar da idade ô Valce é só uma pergunta aquele conteúdo lá do ING não vai ter não aquele bagulho do ING quer dizer aquele negócio aquele conteúdo do ING isso ele não ouviu né vai cair ou não Valce tô perguntando só o conteúdo ING ING lá presente contínuo não agora não presente contínuo não doido ué mas a gente já não tinha revisado presente contínuo não não agora mas o edênios pronomes é a gente tinha visto não caiu ainda não estudamos ainda gente caiu sim Valce não foi na primeira prova seus dois foi lá na primeira prova ah foi ó a segunda prova começa no módulo dois maluco módulo dois são os possessivos e o passado simples ah você ficou assustadinho agora né então a prova tá mais fácil que eu imaginei não vai ficar só esse só esse só o edênios possessivos bora 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 copia pra mim só a resposta não se copiar tudo Valce tá me ouvindo vou até fazer um aqui de exemplo se eu tô dizendo o que que é lá é Bruno acho que não bora go her se é o Peter his e aí eu parei não fazer mais nada não chega para para de pegar as respostas não tá vendo você pegou lugar errado ó adjetivos possessivos olha o nome lá Fih possessivos adjetivos só a resposta só a resposta qual terceira não é o i então não é ior é cadê our olha o i dentro de paredes olha pela pessoa gente cuidado eu vou dar outra ajudinha não aqui ó as crianças e o pet não é eu a pessoa sou eu quem tá falando o que aqui não vai cair nossa a pessoa gosta de gritar menino não não Bruno de boa só o passado simples e esses possessivos the children are there não é só o i aqui ó pega só o i esse aqui é o importante se é o i caiu our ah tá deixa eu limpar esse monte de treco aqui pronto isso aqui devia ficar num lugar que não atrapalhasse ninguém né isso aqui é muito chato e ele não some não mas ele ele desaparece vou ter que ligar de novo eu crio que ele fizesse igual esse aqui que ele recolhesse igual esse ó mas ele não recolhe ele tem que ser é então tem que fechar ele e abrir de novo bora moçadinha tira o pé da minha aula tem mais uma um slide na frente ainda são dois slides só dois é esse e o outro acabou não você não manda nada essa semana essa semana você não manda nada ah tá tem que mandar hoje a tradução a tradução da semana passada ixi ixi cara esqueci velho nosso Deus eu esqueci alguém a tarde me mandou uma mensagem avisando avisando pra abrir a aula manda lá no no zap lá abra a aula eu esqueci velho nossa oi então eu vou abrir a aula vou mandar nessa aula ou nessa ou na de ontem você mandou você mandou mas não ai 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 mas não era na aula certo então não você tem lá ainda você não afagou não então só reenvia pra mim porque senão eu vou essa aula vai ficar em branco ela não pode ficar em branco você só reenvia que ela fica completinha você vai abrir hoje pra hoje não vocês tem uma semana né quando abre tem sempre uma semana tem sempre uma semana são eles vem fala meu bem qual qual não 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 cuidado que isso aqui é a pessoa ó eu estou com fome então pra quem são os donuts pra mim então tá vendo isso então isso aqui é só pra você pra indicar a pessoa tá aqui ó deixa eu pegar aqui o trequinho a pessoa tá na anterior ó eu estou com fome o João está com fome sim oi o rato o rato o rato o rato tá com fome depois você com fome e ela com fome todo mundo com fome essa do João não então aqui ó cuidado objeto objeto é não não tá certinho é rio é rio oi tem mais uns lá o filho você acertou você sim se não é conversa então já não vou falar o outro o outro bora se vai o outro eu pensei que ficou fácil eu não entendi é o rato de mouse essa aqui ó de mouse aqui ó se é o rato it então it vira it it bom vamos corrigir então corre é claro que eu não vou ficar escrevendo é claro que eu não vou ficar escrevendo tocan tocan cadê o somzinho da praça é nossa bom corre raição oh Está colocando sua resposta, hein, Raíssa? Bom, eu aponto aqui a pessoa e vocês me dêem resposta aí. Muito bem. Então, lembrando, primeira coisa, todo mundo só nesse quadrinho, que é o possessivo adjetivo. Se é o she, qual a resposta? Então, a primeira é her. O Peter. É a mouse. Ah, não, é nós, né? As crianças. E eu? Eu? Não. Não? Ah, pera, 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 cadê? Sai. Sai daqui. É Itz. Porque é ele, o nome do cachorro. É Babu. Babu. Agora, todo mundo para o segundo quadrinho, que é o possessivo pronome. Os livros são de quem? Mine. O cachorro? Hours. A motocicleta? É dele, o carro. Deles. E a bola? Sua. Ah, está de graça, velho. E agora, vamos aos pronomes. Se eu estou com fome? Os donos são para mim. O hambúrguer é para quem? Him. É para o John. O queijo? Para Itz. As coisinhas lá. You. Opa, ó. You. You. Você trocou. You, you. Não, ela falou me, garoto. You, chestnut. Her. Ah, gente, está de graça isso aqui. Não, não, agora tem um... Isso aqui acabou. Todo mundo agora. Está aqui, ó. Ouçam a explicação primeiro. Você copia a pessoa e a resposta. Não precisa colocar a frase toda. Então, por exemplo, ali, ó. Quem é a primeira pessoa, a coisa ali? She. E o passado do go? Pronto, acabou, gente. Você coloca aí she went. A pessoa e o verbo. É, precisa da lista. Vocês têm telefone aí? Pega o telefone aí. Não, aí vocês vão tirar foto da lista. Peraí um pouquinho, gente. Deixa eu voltar na lista, porque aí vocês... Não, mas vocês aqui da sala. Não, eu estou falando. Mas aí vocês não vão poder entrar no grupo lá, seus doidos. Estou falando agora. Não, mas é que você vai lá doido. Hã? Não, gente. Para, você vai querer entrar na sala lá e... Deixa eu apagar. Isso aqui está uma bagunceira danada. Limpar. Pronto. Vocês estão uma vergonha na cara, né? Vocês deviam ter tudo isso aí já. Essa lista tem que ter ela em mãos sempre. Eu não vou falar, não, hein? Beleza aí, todo mundo? Bom. E aí vocês usem a lista. Você está doido? Você bebeu? Você bebeu? Vixe, agora agarrou. Dá, dá, dá. Nossa, não entendi nada, Maria, mas tudo bem. She went... Então, você precisava sair só. She went. Acabou. Então, só a pessoa e o verbo. Presta atenção nas positivas, negativas, interrogativas. Coitado, hein? Ô, Vals, você não vai acreditar, Vals. Beleza? Eu tirei um print da aula, estava olhando o print, eu falei, caraca, minha internet travou. Rafael, fala mais alto. Eu tirei um print da aula, aí eu estava olhando o print, aí eu falei, caraca, a aula travou. Alguém entendeu? Rafael, eu não entendi nada. Espera aí um pouquinho. Ó, desculpa aí. Beleza, então. Fala, Rafael. Tá de boa já, já. Ah, tá de boa já, que raiva. Tá beleza, Rafa. Já estava de boa, não precisava mais. Voltou, voltou. Aqui é o que, rapaz? Aqui é a Grifinória. Aqui é a Grifinória. Lúcia. Sim, Lúcia. Sim, Lúcia. Dídi, Ria, vai. Só troca o Dídi. O que é o João? O que é o João? Não, calma, meu filho. Tá com ele. Tem nada aqui. Lá, vai ser. Vai ser o A. O A. O A. O que é o livro? Se for negativo, diga. Esqueceu, né, cabeça? Isso, mandaram o computador. Obrigado, gente. Mas, por favor, vamos causando coisa aí, tá? Pega, baixa a lista. Usa ela. Ah, estão pegando sua cara. Ah, é. Nossa, quer dormir? Ah, não. Vamos tirar em casa, né, ó. Liga, não. Você chega com as coisas em casa? É mais, hein, irmãos. É coisa, nossa, fica com salvo. Já não, não. Não, não. É só uma, não, se eu não vou meditar isso. Você encontra duas horas. Dois. Então, também. Ou eu termo umas duas horas, alguém é melhor me pedir, não dá dor de cabeça, não dá. Não, não dá dor de cabeça, não dá dor de cabeça. Ah, eu comprei ele. Cadê? Qual a primeira, Robert? Não, é, você disse, pode. E ele? Mais um play, já não muda. Só ele. Corre, Mari, corre, Mari. Dá meu palco. Corre, Mari. Dois, cadê? É. Não tem na lista. What to do? Socorro. Não, o Bair tem na lista. Fica bote. Valeu. Eu vou parar de falar, tá? Número 20. Número 20. Cleaned. Só até a 20. Só até a 20. E nós paramos aí. Hoje eles estão copiando só a resposta de preguiça. Mariana, você está olhando a lista, não é, Mariana? Não, sim, eu estou. É que eu só estou perguntando, estou ficando do lado seguro. Vai saber que você... Drink? Não. A três é pergunta. O que tem na pergunta? Olha lá do lado. Olha aqui, ó. Toda pergunta tem... Mas, gente, não estou ouvindo, não. Eu não estou ouvindo isso, não. E lembra, quando tem pergunta é didi, o verbo não muda, hein? Não. Acabou. Eite. Eite. A-T-E. Valeu. A-T-E. 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 A-T. Estão se conectados? Não, é só tem isso. A-T. 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 E esse dia já tava falando no quarto do meu irmão, né? Aí, ele ouviu o senhor falando sobre o meu irmão. O meu irmão. Onde tá? Ele fez isso na mão para a garganta. Essa semana ele passou no local do pé. Que maravilha! Cara, tem tempo que eu não tenho ele. Nossa! O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. Eu lembro que a época é do resto, né? O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. Já era muito, muito bom. E era abusário. Daqui é tipo assim, eu seja, mas eu sou bom. É, tem que puxar, né? Ele era abusado, então. Ai, ai. Se achava isso. Mas eu não tô fazendo a gozada de futebol de casa. Não, eu não tô com o futebol, mas eu não tô com o futebol. Eu não tenho a gente nesse futebol, mas eu não tô com o futebol. Eu não tenho a gente nesse futebol, mas eu não tô com o futebol. Eu não tenho a gente no 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 futebol. De criança, como é que é o... De criança. Doutor Gabriel, não sei daqui lá, Gabriel ou... É o irmão do Davi? Não sei, né? Ele gostava de criança. Acho que é o irmão do Davi. Não, não. É muito certo. Tomar. Mas pior, eu não achei nenhum geriatra, velho. Nenhum. É sério? Eles querem ser cirurgiã. Não sei o quê. Ninguém quer ser geriatra. É isso, né? Acontece comigo Gente, isso acontece muita hora A pessoa chega, fala, fala, fala Quando sai eu falo Quem é? Corre lá, corre Pessoal, beleza aí? Tudo pronto? Então vai, Raíssa, quando terminar eu vou Raíssa terminando, eu corrijo Nossa, que hora de terminar Ah tá, então dá pra corrigir e fazer a chamada, ainda bem Beleza? Bom, vamos lá todo mundo aqui? Se liga Eu não vou copiar, é claro Não, só vou falar Beleza, ô Fih? Se liga E eu vou passar olhando o seu caderno, tá? Abra o olho aí É, aham, aham, não Bom, bom, então primeiro She went O segundo We watched A terceira A terceira Did he arrive? When did he arrive? A quarta I bought É a quarta I bought A quinta Did you leave? Did you leave? A sexta Play it Só é D, tá? Porque tem Y, não tem vogal antes Play it Sétima Did you work? Oitava Did they come? Nona Did we study? Décima They drank Décima Primeira Did you see? Décima Segunda Eight Eight Décima Terceira Didn't go Décima Quarta Troca o Y por IED Estudied Décima Quinta Did you watch? Décima Sexta Didn't call Décima Sétima Didn't arrive Décima Oitava Didn't rain Décima Nona E a vigésima Cleaned Então, ou é D Ou é Lista Ou é Didn't Ou é Did Ok? Então, isso é O passado Simples Deixa eu parar a gravação Para fazer chamada